Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, muito boa tarde pra você! Tá começando, o sirene vai já tocar! O cara todo mundo tô dizendo, é isso aí! Convidando todo mundo, alertando, tá começando o nosso Hora B! Muito, muito boa tarde, São Luís, região metropolitana e todo esse nosso Maranhão! Vamos junto? Olha, muito obrigada! Já entrando no seu lar, pedindo licença e permanecendo com você até as 13h30, meio de dois minutos, já vou direto pros nossos destaques, porque a partir de agora, a gente traz pra você o que é notícia! Na capital e em todo o Maranhão, um homem assaltou uma mulher e morreu durante a fuga no bairro do Caratatua, aqui na capital, lá no município de Bacabal, um caso de amor que teve início, lá pelas redes sociais, foi parar na delegacia, já já eu te conto essa história também! O governo do estado apresentou hoje o resultado do inquérito sorológico, que aponta o comportamento do vírus em todo o Maranhão! E hoje ainda, a Caixa Econômica Federal pagando, portanto, uma parcela do auxílio emergencial! E ainda nesta edição, no dia do feirante, pois é muita homenagem e, claro, nós vamos saudar esta, que é uma figura que pertence à nossa rotina e ao nosso dia a dia! Tudo isso e muito mais é a partir de agora, no seu, no nosso Horadê, que já tá no ar! Sirene tocando, pedindo a permissão para entrar no seu lar? Isso acontece todos os dias? Então, vambora! Vambora juntinho, porque é todo dia aqui, ó! Vou me aproximando! Aquela piscadinha, hein? Gente, é só um olho! Não tem prazer! Vambora, bateu? Tá começando, são meio de três minutos! História da piscada é complicada mesmo! Mas olha, hoje é terça-feira, graças a Deus, mais um dia, gente! É mais um dia, mas muito mais do que um dia, é uma oportunidade! E essa oportunidade, meu amor, você não pode deixar passar! Porque amanhã a Deus pertence! E a gente se preocupa muito com amanhã! A gente se preocupa muito com o que vai acontecer daqui a pouco, mas a gente esquece muitas vezes de viver o agora! Então, vambora acordar e entender que essa história de amanhã, de daqui a pouco, isso é futuro! Vambora pro presente! E o presente é agora! A oportunidade que é lançada pra você é agora! Então agarra aí! E antes disso, seja grato! Grato àquelas coisas que se apresentam na sua vida! E por falar em vida, esta é a primeira gratidão que a gente tem que ter! Abrir os olhos, botou o pé no chão, estamos vivos? Graças a Deus! Vamos correr atrás, né? Meio dia e quatro minutos! Meio dia e quatro minutos! Vambora a partir de agora! Nas redes sociais ao vivo, programação da nossa TV Difusora! Basta você acessar lá na TV, TV Difusora, lá no nosso Facebook, você vai encontrar rapidinho! No Instagram também, coloca TV Difusora, você encontra programação ao vivo, aliás, o dia inteiro! Você pode participar com a gente lá no 91968622, o Zap Deck já aparece na sua tela, basta você mandar sua mensagem aqui pra gente, vamos estampar por aqui, mas também tem a denúncia! Tá no interior do Maranhão, tá com algum problema, tá te chateando, manda aqui, divide com a gente, manda foto, manda vídeo, relata direitinho, a nossa produção vai entrar em contato! E claro, nós vamos tentar estabelecer essa conexão pra resolver ou tentar amenizar aí a situação que você tá passando, tá? Tá vendo aí o QR Code na tela? Muito simples! Esse símbolo, você ativa a câmera do seu celular, vai te lançar direto para o nosso portal MA10. Aliás, 24 horas de informação, você acompanha por lá também, tá certo? Vamos começar, 12 horas e 5 minutos, vou começar dando destaque aqui para uma situação que foi registrada aqui na capital. Imagina você, um homem, gente, morreu no início da noite de ontem. Agora eu vou te falar o que aconteceu. Ele tentou aí praticar um assalto. Foi registrado aqui na Avenida dos Franceses, nas imediações do bairro do Karatatiwa, aqui na capital. De acordo com as informações que foram repassadas pela polícia, esse homem, que não teve a identidade revelada, teria assaltado uma mulher em companhia de um outro comparsa, lá nas imediações do IEMA, da sede do IEMA, da Ivar Saldanha. Muito bem, só que na fuga, eles assaltaram na fuga, levaram os pertences da moça à bolsa. Na fuga, ali pelas ruas do Karatatiwa, o suspeito que estava na garupa da moto, ele passou mal, ele teve um mau súbito. E aí, de repente, caiu por ali da moto e logo depois morreu em instantes. Claro que ele foi deixado pelo comparsa no local, estendido, desmaiado num primeiro momento, o outro foi-se embora e largou ele por lá. Amigo, né? Coração, como disse o Vão Alves, ficou lá na sola do pé. Fugiu em seguida. A suspeita é que ele tenha tido um ataque fulminante, né? Bom, a polícia foi acionada pelos próprios moradores populares que estavam por lá e, rapidamente, a polícia isolou a área até que, então, fosse removido o corpo pelo Instituto Médico Legal. Ô situação, hein? Caboclo vai lá pra assaltar, passa numa moto, como é de costume acontecer, nas paradas de ônibus aqui, onde eles avistam, né? Onde eles observam lá que tem uma presa fácil. Muito bem. Lá, montado nesta garupa de moto, tentou aí assaltar, teve êxito no assalto, mas logo em seguida, teve, então, esse mau súbito vindo a cair desta moto. O outro, ninguém nem sabe, ninguém nem viu, só passando o capacete lá pelas ruas. E o outro ficou estendido aqui no chão. Vou mostrar um outro vídeo que viralizou na internet, pois é, um suspeito armado. Ele aparece fazendo ameaças a integrantes de um grupo criminoso no bairro da Cidade Olímpica, também aqui em São Luís. Ele chega, gente, a realizar até disparos no meio da Avenida 1. Observa. Volta as imagens, coloca aqui pra mim. Tá fácil, né? Andar com uma arma em punho por aí. E me parece que a ousadia demonstrada aí não impede nem mesmo de fazer esses atos em meio a uma área tão populosa que é a Cidade Olímpica. E aí a imagem é clara, passeando pelas avenidas e atirando nas mesmas avenidas. E atirando assim, ó, sem nem imaginar no que vai acertar. Esse vídeo aí viralizou, tá, gente? Viralizou nas redes sociais, na internet, mostrando exatamente esse ato e um ato criminoso. Não mostra o rosto e a gente foi atrás de respostas. A assessoria de comunicação da Polícia Civil informou que recebeu a denúncia por meio de ligação anônima e já está investigando esse caso, tá? Informou também que a segurança no local é feita diariamente com apoio de viaturas da Polícia Militar. Portanto, tá aí pra população da Cidade Olímpica, né? Que vive com medo, que vive insegura dentro de casa e diante de atos como esse, volta lá, diante de atos como esse que mostram exatamente um passeio pela avenida onde pessoas dentro de um veículo sacam de uma arma, que você não sabe nem a procedência da arma, mas ainda assim dispara pela rua sem saber se vai atingir um cidadão de bem, um trabalhador, um pai ou uma mãe de família, uma criança, um idoso, quem quer que seja, passando pelas ruas. A polícia tem que dar uma resposta rápida porque isso não pode virar uma ocorrência que todos os dias fica rodando pela internet. Pessoas andando pelas avenidas com arma em punho e depois postando como se isso fosse algo assim bem corriqueiro, tá? Doze horas e dez minutos, agora falar sobre um acidente envolvendo poste. Uma mulher dormiu ao volante e acabou batendo em um poste na avenida Daniel de Latouche, bem na subida da ponte do Ipaz. E aí, mano? Oi? Oi, oi, tudo bem? Tá tudo bem aí? Você tá vendo aí as imagens? Eu tô sangrando muito. Tá sangrando? Tá não. Minha cachorrinha tá bem? Só o susto. Tá bem, tá cachorro. É doido, cara. Acabou de bater no poste aqui, ó. Pois é. Eu escutei só a lapada ali, ó. Tava vindo já atrás de ti aí, cara. Você tá preso, moça? Você tá preso aí? Tá tudo bem? Meu Deus, que loucura. Sai do carro. Deixa ela respirar um pouco, ela tá um pouco... Tô nervosa. Ela tá nervosa, pô. Mas como é que não fica, né, gente? Dormiu, foi? No cachorro. Tá vendo que foi o poste que caiu, meu irmão? Tu tá vendo o carro... Calma aí, cara. Eu acho que não machucou o meu braço. O teu braço? Como? Tá segurando o cachorro com o celular na mão. Meu Deus do céu. Bom, outra imagem que circulou e a gente traz pra você é o perigo. O perigo de dirigir com sono, de repente tomou um remédio, sei lá qual que é a situação. Pegar o volante, dirigir com realmente sabendo que você tem condições de dirigir. Olha, eu fui parar em cima de um poste por muito pouco, não causou, inclusive, um acidente trágico com relação à vida, que é o que a gente realmente sempre fala por aqui. O sentido da vida, a razão da vida é uma só, não dá pra voltar atrás, não dá pra rebobinar e dizer não, 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 deixa eu fazer de novo. Não. Situações como essa podem ser, de alguma forma, evitadas. Agora há pouco mostramos uma situação de bala pela rua, né? Agora, então, uma moça dirigindo foi parar no poste porque cochilou e ainda tinha um cachorrinho por ali, né? O poste veio ao chão, tá, gente? O poste veio ao chão. Vamos saber também da equatorial situação, né? Dos postes aqui na capital, fruto exatamente desses acidentes de trânsito que compromete diretamente a iluminação pública também. Bom, em Bacabal, sai de São Luís, vamos lá pro interior do Maranhão, município de Bacabal. Mostrar pra vocês um caso que chamou a atenção também, mas é um caso envolvendo amor. É isso mesmo, coisa do coração, né? Tem gente que diz assim que é de coisa do coração, a gente não pode impedir, porque a pessoa quando se envolve, se envolve, é coração. Principalmente quando começa lá pelas redes sociais, né? Pois é, lá no município de Bacabal o caso que eu vou mostrar pra vocês. Começou exatamente pelas redes sociais, mas infelizmente foi acabar, sabe é onde? Na delegacia. O repórter Romário Alves, ele vai explicar melhor como tudo isso aconteceu. Está chegando aqui no pronto-socorro municipal, aonde Eduardo vai fazer o exame de corpo de delito. Eduardo, a respeito dessa situação, procede essa informação de agressão à sua esposa aí? Teria que matar ela? Não. Essa informação que ela teria falado que você é assaltante de banco, procede? Não. Não. Mas essa informação de ameaça de morte, procede não? Não, não, não. A companheira dele disse que ele tinha passagem aí por assalto a banco, seria um assaltante de banco. Foi preso hoje aqui em Bacabal pela equipe da polícia militar. O procedimento de flagrante foi feito pelo delegado Alexandre Sermude. Conversar aqui com a dona Angelina. Dona Angelina, o Eduardo é seu companheiro? Isso, há dois anos que nós somos companheiro. A senhora conheceu ele aonde? Sala de bate-papo. Sala de bate-papo, nas redes sociais. Isso, isso mesmo. Há dois anos atrás? Isso, há dois anos atrás. Ele mora aonde? Mora em São Paulo, a família dele é de São Paulo e ele reside na Cachoeira de Minas, Sul de Minas. Eu estava com o celular assistindo a novela no celular e ele pensou que eu estava falando com alguém e começou a gritar comigo. Eu disse, Edu, não estou fazendo nada de errado, estou apenas assistindo. Não, tu está falando com algum homem, não sei o que. Eu digo, não estou conversando com ninguém. Aí eu fui lá onde a Gabriela, que ela estava deitada na cama. Eu disse, Gabriela, Edu, está alterado. Aí ela disse assim, Edu, te acalma, Edu te acalma. Aí ele começou no pontapé de briga, batendo, esmurrando. Ele veio apresentado aqui, esse indivíduo. As vítimas foram ouvidas, feito o exame de corpo de delito. Constatou tanto a lesão na companheira dele como uma lesão na sobrinha dessa companheira. Sendo que a lesão da sobrinha foi até uma lesão grave. Não chegou a fraturar o braço, mas machucou bastante o braço dela. Ele foi autuado em flagrante, tanto pela lesão na sua companheira, como por essa lesão grave e foi encaminhado ao presídio. Delegado, ele chegou a dizer a motivação das agressões contra as vítimas? Não, aqui em sede policial ele manifestou o desejo de ficar calado, não quis falar nada. E assim ele foi autuado e encaminhado para o presídio. Mas vai dizer o quê, né, gente? Gente, pelo amor de Deus, vai dizer o quê? Tem lá a companheira, que Deus me livre e guarde chamar uma pessoa dessa de companheiro. E tem a moça lá que está visivelmente machucada. E olha, eu fico aqui pensando, se não tivesse começado pelas redes sociais, um bate-papo, rapaz, do amor passa para a delegacia. E olha aqui o risco, o perigo, para a gente ficar atenta, tá? Presta atenção, bota a fala da moça de novo. Dona Angelina, o Eduardo é seu companheiro? Isso, há dois anos que nós somos companheiros. A senhora conheceu ele aonde? Sala de bate-papo. Sala de bate-papo. Há dois anos atrás. Isso, há dois anos atrás. Ele mora aonde? Mora em São Paulo, a primeira dele é de São Paulo, e ele reside na Caixão de Minas, sul de Minas. Eu estava com o celular assistindo a novela no celular, e ele pensou que eu estava falando com alguém e começou a gritar comigo. Eu disse, Edu, não estou fazendo nada de errado, estou apenas assistindo. Não, tu está falando com algum homem, não sei o que. Eu digo, não estou conversando com ninguém. Aí eu fui lá onde a Gabriela, que ela estava deitada na cama. Eu disse, Gabi, o Edu está alterado. Aí ela disse assim, Edu, te acalma, Edu te acalma. E ele começou no pontapé de briga, batendo, esmurrando. Eu, hein? Não, que negócio é esse, rapaz? Conversar não é pontapé de briga. Agora a fala, o diálogo deu lugar. Agora a luta corporal, é isso mesmo, né? O pessoal agora vai lutar ali, vai aprender arte marcial, porque não se fala mais. Vamos embora sair na porrada. Pelo amor de Deus, né? Agora eu acho interessante aqui esses brabão, esses caras que são muito, né? Uou! Chega na delegacia, fica caladinho, né? Mas é bem caladinho, diz uma palavra. Aí aquela valentia todinha parece que fica resumida ali na... Naquele acessório utilizado no braço, sinceramente. Ei, gente, observa, pelo amor de Deus. Mulherada, se presencialmente o negócio está difícil, avalia com o negócio de sala de bate-papo. Presta atenção, pelo amor de Deus. Não estou dizendo que não possa acontecer um amor que dê certo. Muito pelo contrário, eu até conheço casos que vai lá, deu certo, engatou muito bem, o pessoal casou, está vivendo maravilhosamente bem, que esse que é o contexto que todo mundo espera para a vida. Ter paz, viver bem, dificuldade todo mundo tem, vai se enfrentando no dia a dia. Agora, porrada, pancada, essa história de tentativa de matar o outro, isso não faz parte. Não me parece que isso seja saudável para uma relação entre homem e mulher. Então, prestou atenção, teve uma fala mais alterada, gritou, deu aquelas empurradas, beliscou. Rapaz, pelo amor de Deus, sai correndo, porque isso não está normal, tá? E pede ajuda, pede ajuda. São 12 horas e 17 minutos. Vamos falar sobre outro caso também, lá no interior do Maranhão? Cidade é de Caxias, tá? Um homem, ele foi preso depois de perseguir duas mulheres pela cidade. Olha que loucura. O cara pensou, vou perseguir, saiu perseguindo pela cidade. Uma das vítimas só conseguiu escapar porque se escondeu em um mercadinho. A reportagem é de Lina Medeiros. Foi através desse vídeo, que viralizou nas redes sociais durante este fim de semana em Caxias, que a polícia militar chegou até este homem, que perseguiu pelo menos duas mulheres na cidade, segundo a polícia militar. A filmagem foi feita pelo circuito interno de vídeo monitoramento da casa onde a vítima pediu socorro. Temos aí denúncias de um indivíduo que havia molestado, perseguido, umas duas pessoas, mulheres, não foi só uma, foram duas vítimas, e a polícia militar, de posse dessas imagens e da cópia do boletim de ocorrência que foi lavrado, procurou identificar o carro desse indivíduo e foi encontrado ontem esse veículo. E de imediato ele foi identificado e preso, foi conduzido ao distrito policial para as providências cabíveis da polícia judiciária. O autor do crime foi detido por agentes do grupo de operações especiais da polícia militar e conduzido até aqui à delegacia do terceiro distrito policial, onde prestou depoimento e foi liberado. De acordo com o delegado que conduziu o caso, o homem vai responder por pelo menos dois crimes. Nós estamos agora apurando a existência do tipo penal de porte ilegal de arma de fogo, até porque a vítima relatou que ele estaria portando uma arma de fogo no momento da abordagem, e após a conclusão do procedimento, o indivíduo foi liberado. A polícia acredita que podem haver outras vítimas. A grande finalidade dessa abordagem foi a identificação desse indivíduo, justamente para que surgindo novas vítimas, a gente possa tombar outros procedimentos e responsabilizar o criminalmente pelas suas condutas. Veja a importância da denúncia, a importância da denúncia. Mulherada, se tiver com medo, pede para outra pessoa que possa te ajudar, mas ficar calado não dá, porque na hora que você denuncia, você ajuda a solucionar, encontrar formas de resolver uma situação. Imagina quantas mulheres, esse cidadão aí, que deve ter batido a cabeça em algum momento, e imaginou assim, vou sair perseguindo mulheres e não vai me acontecer absolutamente nada. Claro que não! É lógico que em algum momento isso vai acontecer. Agora, claro que tem que ser responsabilizado na forma da lei. A denúncia vai ajudar a polícia a encontrar essa forma. Então vamos denunciar. A denúncia, gente, é o mecanismo, é a ferramenta que nós temos para poder combater esse mal que vem crescendo cada vez mais. Vou continuar no município de Caxias, porque esse mês, é o mês de agosto, né? É o agosto lilás. É o mês de referência, inclusive, ao combate à violência contra a mulher. Lá na região dos cocais, os números desse tipo de violência voltaram a crescer. O número é assustador. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os casos de feminicídio cresceram 22,2%. O Brasil ocupa hoje a quinta posição no ranking de violência doméstica. Em Caxias, na região leste do estado, a Delegacia da Mulher chega a registrar 12 ocorrências por dia. Com o distanciamento social ocasionado pela pandemia, houve uma considerável queda nos registros de boletim de ocorrência. Mas, logo, a demanda voltou a crescer. As denúncias vêm superando os índices anteriores. E, atualmente, o número está superior ao período antes da pandemia. Ou seja, nós tivemos uma demanda reprimida e que, agora, nesse exato momento, nós estamos recebendo toda essa demanda. Afim de reforçar a conscientização pelo fim da violência doméstica, foi criada a campanha Gosto Lilás. Ações são desenvolvidas pelo poder público em todo o país, incentivando as vítimas a denunciar o agressor. Esta psicóloga explica sobre os tipos de violência doméstica. A violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual e a violência patrimonial. Essas violências acontecem em muitos casos de forma simultânea e de forma perversa também, que se torna até difícil diferenciar uma da outra. A denúncia é o primeiro passo para enfrentar o problema. É a Lei Maria da Penha que garante os direitos à vítima. Mulheres violentadas não deixem de buscar ajuda. Devem procurar as delegacias especializadas ou através da central de atendimento à mulher pelo telefone 180. Agora veja você, são 12 casos por dia só lá em Caxias. Aí você faz aí uma avaliação rápida do Maranhão inteiro. São 217 municípios. Casos, inclusive, que não chegam a ser registrados porque agora, no período da pandemia, essa mesma mulher que vive debaixo de violência não tinha condições de sair de casa. Por quê? porque está mais próxima a esse agressor. Então, mais uma vez, reforçar. Você, vizinho, está ali morando no lado direito, está ali no lado esquerdo, né? Está ali naquela casinha de frente, está lá nos fundos. Ouviu, entendeu que essa mulher precisa de ajuda? Meta a colher nesse caldeirão e mexa. Porque essa mulher que você está imaginando agora, pode ser que amanhã não esteja mais aqui para continuar contando a história dela ou projetando a vida dela com a família, com os filhos. Bom, eu não conheço a realidade, mas você que está por aí, que conhece alguém que vive hoje essas condições, pode ajudar. E você sabe que a nossa TV Difusora entrou nessa luta há bastante tempo em defesa da mulher, levantando uma bandeira que é de todos nós, de proteção, de alerta, de denúncia para que essas mulheres sejam preservadas no seu dia a dia. Agora, nesse exato momento, pode ter uma mulher sofrendo violência doméstica, cárcere privado ou até mesmo esteja virando estatística. Mas uma estatística triste, porque não são números, são pessoas que estão perdendo a vida. São 12 horas e 24 minutos, 12 horas e 24 minutos, você pode participar com a gente, tá? 91968622 é o nosso contato de todos os dias. Fala agora de saúde, caiu, viu, gente, para 495. Esse é um número registrado de ontem para hoje nas últimas 24 horas relacionados aos números registrados para a Covid-19 em todo o Maranhão. Com esse total, subiu para 145 mil o número de pessoas com a doença em todo o Estado. O Maranhão chegou a 144.895 casos confirmados do novo coronavírus nesta terça-feira em boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Os números mostram ainda que o Estado tem 3.365 óbitos pela doença e 133.466 curados. Nas últimas 24 horas, foram confirmadas 13 mortes por conta da infecção causada pelo novo coronavírus. 8.064 pessoas estão em tratamento, sendo que 7.575 estão em isolamento domiciliar, 295 estão em leitos de enfermaria e 194 em leitos de UTI. Novos óbitos foram registrados em Codó, Fortaleza dos Nogueiras, Balsas, Bacabal, Açailândia, Colinas e João Lisboa. Cada cidade com um óbito, São Luís com dois, Imperatriz com quatro mortes. Muito bem, gente. Números que a gente aponta para você dia a dia, mostrando exatamente o percentual em todo esse nosso Maranhão. A única certeza que nós temos é que nós não podemos vacilar, porque, infelizmente, ainda não temos a vacina. O que é que a gente pode fazer? A nossa parte. Como, gente, distanciamento, uso da máscara, lavando as mãos de forma correta, higienizando, protegendo aqueles que estão dentro da nossa casa, evitando esse contágio, são as formas que a gente pode, no dia a dia, também atuar em meio a todas essas estratégias que estão sendo desenvolvidas pelo governo do Estado. E uma delas foi exatamente o estudo sorológico que foi feito, inclusive, divulgado na manhã de hoje, o resultado final do inquérito sorológico. Foi realizado para poder avaliar esse cenário atual da pandemia em todo o nosso Maranhão. O repórter Ciro Mineiro, ele acompanhou e tem para a gente os detalhes. Olha só, Kate, os resultados desse estudo sorológico foram divulgados na manhã desta terça-feira, aqui na Secretaria de Estado da Saúde durante uma entrevista coletiva. Eu estou aqui ao lado do secretário Carlos Lula, que é secretário de Estado da Saúde. Secretário, na verdade, diante do que se imaginava, se chegou à conclusão que aqui no Estado do Maranhão o índice de letalidade, por exemplo, é bem mais baixo, é um dos mais baixos, na verdade, comparado com outros países, com outros estados, mas principalmente com outros países do mundo. Isso, Ciro, já era um caso de orgulho para a gente, a gente apontava em relação a outros estados, inclusive com o sistema de saúde mais resolutivo que o nosso, maior, por exemplo, a Bahia, o Pernambuco, onde já tinha uma taxa de letalidade menor. Então, a gente apontava, olha, o número de óbitos aqui é bem menor do que em outros estados, apesar do número de casos a ser parecido. E agora, com o resultado do estudo sorológico, onde a gente aponta 40% de prevalência, a gente tem quase 2,8 milhões de maranhenses, a gente estima, infectados por Covid, a gente vai ter uma taxa de prevalência entre 0,1 e 0,17, muito baixa, uma das menores do mundo, que também, de algum modo, é para a gente parabenizar os nossos profissionais, dos nossos hospitais, que estão esse tempo todo aí nessa luta e nessa batalha contra a doença. Agora, o estudo também revelou outros dados, outros números preocupantes, como, por exemplo, a prevalência da doença no que se refere a crianças, crianças que foram infectadas pela Covid-19. Isso, a gente praticamente não teve procura de crianças nesse período da pandemia, uma taxa de ocupação muito baixa, inclusive do leite de pediatria, de um modo geral, inclusive nos hospitais privados também, mas, para nossa surpresa, uma prevalência de mais de 40% de crianças de 1 a 9 anos infectadas. O que, de algum modo, demonstra que, nas crianças a doença ela é muito leve, às vezes, se confunde muito com o resfriado de um dia para o outro, isso acaba levando os pais a não procurarem o sistema de saúde, mas as crianças também são meios de infecção, elas podem ter infectados a pessoas mais suscetíveis e com comorbidade para a doença. Então, isso é uma gravidade, isso também pontua para a gente o sinal de alerta, para a gente ver como tratar em relação às doenças daqui para o futuro. Secretário, mesmo com a divulgação desse índice da taxa de letalidade aqui no estado do Maranhão considerada uma das mais baixas, é importante não relaxar, ao contrário, é preciso redobrar os cuidados exatamente para que não aconteça como que vem acontecendo nos últimos dias lá na cidade de Imperatriz em que o quantitativo de infectados e de pessoas que precisam de leitos de UTI aumentou lá na região Tocantina. Isso aumentou, a gente teve de montar novamente de leitos que a gente já tinha fechado e isso indica que a doença está mais lenta mas ela não acabou. A gente não ganhou essa batalha ainda, essa guerra não terminou até que surja a vacina a gente tem que continuar com cuidado, com medida de precaução, máscara, distanciamento social, higiene das mãos, isso é importante para que a gente possa ter uma vida tranquila até que surja a vacina aí a gente comemora, aí a gente faz uma festa. Ok, agradecemos a sua participação secretário, secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula. Voltamos com você, Kate, aí no estúdio. Muito obrigada, Ciro. Logo mais no Jornal da Difusora se acompanha o material completo que foi exatamente o resultado desse inquérito sorológico feito pelo governo do Estado. Só para enfatizar também um dado importante, o que a gente vem falando desde o primeiro dia, desde o anúncio da primeira pessoa contaminada aqui no Maranhão com Covid-19 até hoje. A gente vem percebendo a mutação, né? Se falava dos idosos, um grupo de risco e aí pouco a pouco você foi observando aí que foi mudando. Hoje a faixa etária com o maior número de pessoas infectadas está ali entre 30 e 40 anos e agora o secretário falando inclusive da inclusão da criançada aí também. Observa como a gente precisa estar atento o tempo inteiro e não é porque hoje o número dos nossos idosos infectados não é tão grande como se apresentava lá no comecinho é que nós vamos vacilar muito pelo contrário, né? Os idosos que estão aí do outro lado nossos queridos idosos vão ficar bem atentos sobretudo quem está ali cuidando deles não vacilar com a utilização da máscara observar os lugares que estão ali caminhando essa história de ir mais de uma vez ali pela feira, né gente? Vocês pensam que eu não sei? História lá do supermercado da farmácia também observar todas essas saídas para evitar de repente estar indo no mesmo local onde tem muita gente de forma desnecessária ao longo da semana, tá bom? Por falar em feira hoje a gente vai daqui a pouquinho mostrar aí uma reportagem que a gente fez especial exatamente saudando todas essas pessoas que estão na labuta desde cedo acordando aí de madrugada para poder garantir o sustento da família mas também na oferta desses produtos que são tão importantes no nosso dia a dia na nossa mesa no nosso lar daqui a pouquinho a gente vai trazer aí então essa reportagem que foi especial no dia do feirante mas vamos continuar falando ainda de saúde porque um outro número que preocupa é o do acidente vascular cerebral o chamado AVC é que um levantamento feito junto à Secretaria de Saúde do Maranhão mostrou que de janeiro a junho deste ano mais de 20 mil pessoas morreram vítimas do AVC em todo o estado aqui no Maranhão a maior parte das mortes registradas por AVC está na faixa etária entre 50 e 79 anos no ano passado foram registradas 980 mortes exatamente causadas pelo AVC as vítimas então com mais de 80 anos foram 777 isso significa dizer que 1.757 pessoas que morreram em 2019 estavam nesta faixa etária os números estão estáveis diferente por exemplo da tendência de alta registrada entre os mais jovens então atenção aí hein a turma mais jovem muito bem olha vou para o intervalo rapidinho vai ser um minuto enquanto isso você já sabe né não sai daí não que é só dar tempo de você levantar daquela espreguiçada está almoçando? pode continuar está naquela correria? olha um olhinho aí e outro aqui na gente é um minuto na volta a gente fala sobre o dia do soldado e a programação que marca essa data aqui na capital estou voltando sai daí e aí e aí Doze horas e trinta e sete minutos, escutou a sirene? Toca essa sirene de novo! Meu povo, vambora! Quero chamar todo mundo! Já começou, meu povo, eu tô no ar desde o meio-dia e, claro, por aqui, você já sabe. Sou a TV Difusora trazendo pra você as principais informações, atualização de tudo que é notícia, é por aqui. Mas não é só notícia não, por aqui você também tem os melhores recadinhos, dicas importantes e, quando eu falo de dica importante, eu quero falar de saúde, quero falar de educação, quero falar de todas essas áreas que são importantes. E aí, me fala, educação, oportunidades, tudo isso, gente, que é gerado e ninguém tira da gente, ninguém. E educação, meu povo, é algo que a gente conquista pra vida toda. E quando a gente encontra oportunidade, hein, associando essas duas coisas, melhor ainda. E ao iniciar os nossos estudos em uma das mais respeitadas instituições de ensino do Brasil, o aluno da Estácio, porque eu tô falando é da Estácio, vai contar com uma excelente infraestrutura. Olha, você tá vendo nas imagens, né? Clínicas e laboratórios super modernos, um corpo docente formado por especialistas, mestres e doutores, um amplo acervo bibliográfico, tem orientação de carreira. Você já pensou? Chegar com aquela dúvida, sem saber o que você quer, tá na dúvida. Você quer orientação? Você encontra na Estácio. Tem encaminhamento, viu, para o mercado de trabalho e tantas outras frentes, tantas outras vantagens pra você. Tá esperando o quê? Tem que fazer agora mesmo parte desse time da Estácio. E agenda agora, não perde tempo não. Então, pode agendar agora mesmo o seu vestibular, pra poder garantir bolsas de estudos de 70% de descontos no semestre todo, tá? E 50% durante o curso todinho. E aí, se empolgou? Eu tô muito empolgada. Você tem que ir agora. Pode, pode, inclusive agora, nesse momento, não perdendo tempo, pega o contato e aí você liga pra lá pra obter outras informações. Portal.estácio.br. Segura Educacional. Partiu? Estácio, formou! É isso mesmo. Formou, né? Educação, educação, gente. Nossos jovens estão aí do outro lado, mamães, papais, todas as idades. Afinal de contas, educação tem idade não, né? E gera oportunidade. 12 horas e 40 minutos, 12 horas e 40 minutos. Hoje é um dia muito especial. Aliás, hoje tem duas datas que marcam, então, a terça-feira. Dia do soldado, mas também é dia do feirante. Comemorado hoje, tá? E claro que o nosso horadê foi às ruas visitar esses importantes equipamentos que são as nossas feiras pra mostrar as histórias desse povo que acorda tão cedo, mas tão cedo, pra poder garantir com muito esforço e com muita criatividade o alimento nosso de cada dia. A repórter Nícia Ribeiro vai mostrar pra gente. É dia do feirante, claro. Eu vim pra feira. Vou começar aqui pela feira do Anil pra contar a história, né? Porque quem nunca veio na feira pra ouvir história, fazer parte delas, tudo isso a gente vai ficar sabendo na nossa reportagem. Mas antes, ó só, aqui tem um lavatório improvisado e é justamente o que eu vou fazer antes de começar a nossa reportagem. As histórias que mais a gente encontra aqui na feira é gente que já trabalha há muito, muito tempo com isso. A gente tem aqui o exemplo da dona Domingas. 30 anos trabalhando na feira. Dona Domingas, nesses 30 anos, como é que a senhora resumiria a sua vida diferente? Ah, eu acho bom, eu acho ótimo, porque pra mim foi o ponto fundamental da minha vida, criar meu ser tudo bem criado, bem vestido, bem calçado. Vocês têm muitas histórias aqui? Não, não, não. Esse seu sorrisinho aí é de que tem história? Tem, não. Aqui rola muito assunto de time? Eu sou o Sampaio Corrêa, Bolívia querida. Bolívia querida. Então tem muita discussão, hein? Tem, de vez em quando. Se o Antônio José vai comprar o peixe, eu vou levar ele agora lá no Boliviano pra ver se vai dar certo. Vamos lá. Trouxe um cliente pro senhor, aqui. Olha essa macete aqui, não compro não. Olha a dele. Não quero comprar de jeito nenhum. Porque eu quero comprar o peixe. Nós somos, nós somos, aqui na compra nós somos amigos, depois tiver o time lá no campo, nós lá no estado, nós somos inimigos, entendeu? Mas depois saiu de campo, nós somos amigos. Exatamente. Mas quem é melhor? Moto ou Sampaio? Sampaio é de alta. Sampaio tem título, né senhor? Sampaio tem título nacional. E o Papão tá melhor. Essa é uma discussão aqui, ó, que ainda vai dar muita... Quando eles chegam com o Papão, com o Sampaio, eles ganham o Sampaio. É, né? É, mas de título o Sampaio leva na frente. O que que o senhor tava falando pra ele, Alinda, agora? É, porque quando eu casar, a mulher é minha e o marido é dele. É o Babá, ele fundou o mercado do Anil. Aqui eu compro com dinheiro, compro sem dinheiro, não tem problema nenhum. Tá tudo bem. Já que ele falou que aqui compra sem dinheiro, porra, é aqui que eu vou ficar. Eu vou lá. Seu Babá tá me dizendo aqui que o senhor foi o fundador disso tudo. É isso? Não, eu sou feirante já antigo, eu sou quase um dos fundadores, né? Quanto tempo? Eu tenho 50 anos de feira, mais ou menos. 50 anos só de feira? É de feira. O seu Pedro tava me dizendo que aqui a gente compra com dinheiro ou sem dinheiro, é isso aí? Compra. Compra no cartão, o cartão é quase dinheiro. Ah, entendi. Quando fala sem dinheiro é porque é com cartão, entendeu? Ou seja, não vem de fiado pra mim. E olha só, Kate, o que foi que eu encontrei aqui na feira do Anil. Promoção de ovo. Olha isso aqui, ó. Uma dúzia, 4 reais. Uma cartela, 10 reais. Me disse, eu não vou levar? Claro que eu vou levar, né? E a gente já tá aqui pela feira do Coroadinho. Inclusive, essa aqui é uma das regiões mais populosas. Portanto, a feira também acaba reunindo, né? Concentrando uma quantidade maior. Diferentes e também de público. Que vem até aqui pra comprar. Muita gente que, pelo que eu tô percebendo aqui, tem uma convivência. Muito legal. A senhora vai fugir? Eu vou fazer uma cobrança, que eu vou sair. Cobrança. Esse aqui é o caderno da cobrança? É o caderno da cobrança. A senhora tá mais alta aí? Subiu em alguma coisa? Subi, minha irmã. Numa caixa, olha só. A estrutura da caixa. É improvisando de todo jeito, né? É improvisando de todo jeito. Porque, apesar de... Tá linda a feira, tá linda. Mas só que a estrutura que eles fizeram, muito alta as bancas. Eles deviam ter aumentado o piso e diminuído o tamanho, né? Da altura das bancas. A banca é muito alta ou a senhora que é muito baixa? É, porque eu sou baixinha mesmo e as bancas... Não, realmente, as bancas ficaram altas. Eles aumentaram mais. Eu sou baixinha também, eu tô de salto, por isso que tá mais ou menos. E a senhora deixa eu ser feirante aqui por um dia, vender aqui com a senhora? Pode sim, porque... A senhora me ajuda? Ajuda sim. A senhora vai me ensinar agora como é que eu faço? Sim, senhora. Aí eu... Vamos embora lá. E é essa a rotina do feirante, né? Eles acordam muito cedo e trabalham diariamente com a arte da conquista. É essa conquista com os clientes, né, que eles precisam fazer. Eu vi, acompanhei, sofri na pele como é que é ser um vendedor por um dia. E eu queria ver aqui, o que foi que a senhora falou ainda agora? No próximo domingo eu te convido para trabalhar comigo de novo. E aí, já tenho um bico, um emprego. Além de repórter, posso ser vendedora também. Eu venho aqui. E aí, Kate, o que você acha? Você vem comigo pra gente passar esse dia aqui divertido, porque eles têm muitas histórias pra contar e, claro, ganhar uma renda extra, né? Muito bem! Olha, eu só quero avisar que eu já fui também, viu? Lá na feira daqui do João Paulo. Passei lá uma manhã inteira. Quero até mandar um abraço aí pra todo mundo, todos os esperantes. Muito obrigada pelo prestígio, pela audiência. E é isso mesmo, é na labuta todos os dias, fazendo valer cada dia que a gente acorda. Nossos parabéns aqui da TV Difusora a todos os homens e mulheres que todos os dias representam muito bem esse ofício aí nas feiras. Eu tava assim, empolgadinha, já me organizando com essa história de poder comprar com dinheiro e sem dinheiro. E aí, lá vem isso, estragando aqui o negócio, fazendo ali o nosso amigo falar que é no cartão. Pelo amor de Deus, negócio de cartão, depois eu quero saber cadê esse ovo por aí, viu? Nosso abraço aí a todo mundo. Mas como eu dizia ainda há pouco, hoje também é comemorada uma data muito importante. É do dia do soldado brasileiro. E o repórter Ciro Mineiro, ele tá ao vivo, lá no quartel do 24 Bis, no bairro do João Paulo. Ciro vai falar com a gente agora, inclusive mostrar qual que tá sendo a programação por lá. Muito boa tarde, Ciro Mineiro. Hoje eu tava dizendo agora há pouco, dia do feirante. Nisse esteve lá pelas feiras, pelo menos dois dos importantes equipamentos. E foram agora, inclusive, inaugurados recentemente. E agora eu tô saindo de lá do dia do feirante e fazendo a saudação ao dia do soldado. Por aí, programação, me conta. Oi, Kate. Boa tarde a você e a todos que acompanham Hora D. É isso mesmo, viu, Kate? Hoje é um dia de comemorações, né? Dia do feirante, como a Nisse mostrou. Dia do soldado, um dia 25 de agosto, cheio de comemorações. E eu queria lembrar, Kate, que esse local, nós estamos aqui no 24º Batalhão de Infantaria de Selva. E esse local me remete muito à minha infância, porque eu estudava aqui próximo, né? Do quartel, durante o meu ensino fundamental, ensino médio. Então, todos os dias eu passava por aqui, tanto na ida como na volta da escola. E, claro, né, esse local que nos lembra muito essa questão dos defensores da nação, né? Que é um papel muito bem desempenhado aí pelos soldados, pelo exército brasileiro. Então, isso é uma data extremamente importante. Agora, Kate, muita gente em casa não sabe, muita gente em casa não sabe, mas o dia 25 de agosto tem uma data, tem um motivo pra que essa comemoração aconteça, né? O dia do soldado. É porque nesse dia, só que lá em 1803, nasceu o Marechal Luiz Alves de Lima e Silva. Muita gente, eu falando assim o nome dele, muita gente não vai saber quem é. Mas é o Duque de Caxias, né, que se tornou, de fato, o patrono do exército brasileiro e que lutou aí muitas guerras, muitos combates, inclusive aqui no estado do Maranhão. Ele tem uma forte ligação com o nosso estado. Eu estou aqui ao lado do Coronel Souza Filho, que é comandante do 24º Batalhão de Infantaria de Selva. É isso mesmo, né? O Duque de Caxias, patrono do exército brasileiro, ele tem uma relação muito importante, muito significativa com o estado do Maranhão, né, Coronel? Sim. Primeiramente, boa tarde a todos. Uma satisfação poder me dirigir novamente à sociedade maranhense. principalmente nesse dia, que é um dia de comemoração, de celebração, um dia muito importante para nós, o dia do soldado. Como já foi falado, o 25 de agosto é a data que marca o aniversário do nosso patrono, o Duque de Caxias, que pelos seus feitos e pela sua figura, tanto profissional quanto de cidadão, se tornou um ícone, se tornou um exemplo, até mesmo no linguajar popular, que se costuma dizer, né, que a pessoa que é Caxias é um exemplo justamente de integridade, de conduta, né, de pessoa, né, de profissional. Então, o Duque de Caxias, por todos os seus feitos, e ele conhecido como o pacificador justamente pelas suas participações vitoriosas em diversas campanhas, se tornou o patrono do nosso exército brasileiro, e tem sim uma ligação muito estreita com o estado do Maranhão, uma vez que o seu primeiro título de Barão de Caxias foi obtido justamente pelo sucesso na campanha da balaiada, ocorrida aqui em território maranhense, e o 24 Bis, o 24º Batalhão de Infantaria de Selva, como a gente pode ver na nossa fachada aqui, e pelo busto que nós temos dele aqui no nosso batalhão, ele tem a honra de carregar com o seu nome histórico o Batalhão Barão de Caxias. Agora, Coronel, desde ontem, né, desde a véspera, desde o dia 23, desde o dia 24, essa data vem sendo comemorada, né, aqui, inclusive, no quartel aconteceu uma formatura, não é isso? Isso, nós comemoramos no dia de ontem, no dia 24, o dia do soldado, fizemos uma formatura interna somente para o nosso público, né, os nossos militares, tendo em vista essa particularidade que todos temos vivenciado com a pandemia do novo coronavírus, né, nós, infelizmente, não pudemos abrir essa solenidade para o público externo que está sempre presente, a sociedade maranhense, os eternos integrantes daqui do batalhão, os amigos e os integrantes de todos os segmentos da sociedade estão sempre presentes aqui prestigiando nossa solenidade, mas, infelizmente, nós tivemos que fazer uma solenidade interna onde os nossos soldados incorporados no correntiano puderam fazer também um momento simbólico para todo militar que enverga a farda do Exército Brasileiro, que é o seu juramento à bandeira nacional e a sua continência à bandeira nacional que ocorreu no dia de ontem. Ok. Coronel, vamos lá no estúdio porque a nossa apresentadora, a Kate, ela tem uma pergunta para fazer para o senhor. Muito boa tarde, viu, Coronel Souza? Muito obrigada aqui pela participação com a gente ao vivo, direto lá do quartel, do 24º Bis, lá no bairro do João Paulo. Então, a gente está falando desta comemoração que é importante, um dia marcante, sem dúvida, mas a gente também tem percebido um trabalho muito efetivo que vem sendo feito pelos soldados, pelos homens. Recentemente, construção, pavimentação ali da BR-135, os soldados colaborando nesta pavimentação, também atuando fortemente durante a pandemia na desinfecção de vários espaços. Tem sido feito isso de forma constante? Coronel, a Kate pediu para eu perguntar para o senhor o seguinte, que a gente tem percebido muito recentemente, inclusive, o trabalho do Exército Brasileiro, por exemplo, na reconstrução, na pavimentação, lá na BR-135, por exemplo, o Exército atuando fortemente lá nessa reconstrução. E também no que se refere à pandemia, né? Todo esse trabalho que vem sendo executado no sentido de proteger, de garantir a segurança das pessoas, da população de modo geral. Essa também é uma atividade, esse também é um compromisso do Exército Brasileiro, ou seja, trabalhar também nessas frentes, né? O nosso Duque de Caxias, nosso patrono, ele é a personificação do lema do Exército, que é o braço forte e a mão amiga, né? O braço forte demonstrado nas campanhas vitoriosas e na mão amiga também pelo exemplo de cidadão e pelo ser humano, pela humanidade, pelo amor e a compaixão que ele tinha também em todas as atividades. Esse exemplo é carregado por todas as instituições, todas as organizações militares do Exército Brasileiro, procurando levar não só o braço forte, como o nosso caso aqui, o 24 Bis, no seu adestramento para as operações na selva, ficando em condições não só de ser empregado na área de responsabilidade aqui do Estado do Maranhão, onde nós somos responsáveis pela região centro-norte de todo o Estado, com as suas estruturas críticas para serem defendidas, e também ficando em condições de ser empregados na fronteira norte da Amazônia Oriental, né? Que é as fronteiras com a Guiana Francesa, com o Suriname e com a Guiana, reforçando as ações da nossa Brigada, que é a 22 Brigada de Fortaria de Selva. Esse é o braço forte. E o exemplo da mão amiga do nosso patrono, ele é exercido também diariamente no combate à pandemia do novo coronavírus, no reforço às ações relacionadas aí também aos crimes ambientais, agora principalmente com maior ênfase para a parte das queimadas, né? Reforçando as ações aqui das instituições locais, na Operação Verde Brasil 2, e também nas ações subsidiárias, como, por exemplo, as ações que estão sendo desenvolvidas na BR-135, pelo 3º Batalhão de Engenharia de Construção, do qual a gente também reforça as suas atividades fazendo a segurança do canteiro de obras. Então, o Exército Brasileiro continua constantemente com a sua mão amiga e seu braço forte estendidos para a sociedade brasileira. Ok. Agradecemos a sua participação, Coronel Sousa Filho, aqui no programa Hora D. E também parabenizo o senhor e toda a corporação pelo Dia do Soldado, né? Que fazem a diferença, assim, que exercem aí um papel fundamental em nossa sociedade. Voltamos com você, Kate, aí nesse dia, né? Que é de muitas comemorações, hein? Muito bem, Ciro. Obrigada, obrigada também ao Coronel Sousa. E também, né, fazer essa referência a todos esses homens e mulheres que estão à frente nesse combate que é diário também. Muito bem, são 12 horas e 56 minutos e a gente segue agora falando sobre uma outra realidade que é a aferição de taxímetro. Porque em razão da pandemia da Covid-19, esta mesma aferição dos taxímetros em Passo do Lumiar, por exemplo, precisou ser adaptada. Os profissionais que atuam no município têm um prazo agora de 10 dias para poder agendar o procedimento. Seu Antônio é taxista há mais de 10 anos e toda vez que precisava verificar o funcionamento do aparelho que faz a cobrança das corridas, tinha que ir até São Luís. Um trajeto de pelo menos 17 quilômetros. Ficou mais viável para a gente. Só a gente se deslocada aqui por calhar, ou para fazer essa aferição com o trânsito. O tempo que a gente perdia, aqui ficou excelente. Mas a aferição dos taxímetros de Passo do Lumiar foi transferida para o próprio município. 240 táxis serão fiscalizados. A gente faz o fichamento de toda a documentação, confere se está tudo ok, verifica pneus, verifica o aparelho taxímetro, se está nos conformes. Esse táxi vai para o teste de pista, que é um teste feito em uma distância de 1 quilômetro, bandeira 1, e 1 quilômetro, bandeira 2. Tando tudo positivo, nesse teste de pista, a gente emite o certificado e coloca o selo no taxímetro. Por causa da pandemia do coronavírus, o processo precisou ser modificado. Este ano, os profissionais luminenses têm um prazo de 10 dias para comparecerem até aqui, à Avenida 1, do bairro do Maiobão. Mas antes disso, eles precisam pagar a taxa de aferição, estar com a alvará de prestação de serviços nas mãos e também fazer o agendamento pelo site do IMEC na internet. Nós estamos, primeiro, educando, orientando, para, então, efetuar a fiscalização necessária para que o nosso trânsito de Paço do Lumiar tenha mais segurança através da redução de acidentes, beneficiando o condutor, o pedestre e todas as pessoas que utilizam as vias de Paço do Lumiar. Sem dúvida, a educação é uma das principais vias, para depois se pensar em outras medidas. Bom, e por falar em educação, a Universidade Estadual do Maranhão informou o adiamento do retorno das aulas previstas para o dia 9 de setembro, agora, tá? Inicialmente, o calendário acadêmico do semestre letivo referente a 2020.1 estava programado para iniciar dia 24, agora, segunda-feira. Ainda não foi dessa vez que os estudantes da Universidade Estadual do Maranhão irão retomar as aulas. A instituição adiou para o dia 9 de setembro à volta das atividades acadêmicas. A empresa contratada para prestar o serviço de acesso à internet não entregou os 5 mil chips a tempo de serem distribuídos aos alunos. Ainda não começamos a receber, mas nós esperamos realmente que a operadora de telefonia móvel entregue os chips para que a gente possa estabelecer o retorno das aulas de forma efetiva no dia 9 de setembro. A previsão é da Universidade receber os chips até o final deste mês e distribuir aos 19 campos espalhados pelo Estado. O programa de distribuição dos chips com plano mensal de dados móveis visa garantir internet gratuita para os estudantes de graduação que vão voltar com aulas de forma remota. A pró-reitora de graduação da Universidade afirma que a instituição se preparou para a modalidade de ensino remoto com formação e aperfeiçoamento dos docentes para o novo modelo de ensino. Nós já tivemos um período especial que foi ofertado em julho no período de férias. Esse período especial ele ocorreu após a pesquisa que fizemos a consulta que fizemos junto à comunidade acadêmica sobre as condições tecnológicas 77% dos alunos se achavam em condições de retornar de forma remota realizando as atividades online ou offline e 89% dos professores também afirmaram que desejavam esse retorno de forma remota. A UEMA também adiou o calendário do processo seletivo de acesso à educação superior. As provas do PAS 2021 que estavam marcadas para novembro e dezembro devem acontecer somente no ano que vem em uma única etapa realizada nos dias 28 de fevereiro e 1º de março. A universidade pensou principalmente nos alunos do ensino médio que precisam também ter garantido os conteúdos necessários para poder realizarem a prova e por isso mesmo que o nosso seletivo de ingresso na educação superior ele foi adiado a fim de que os nossos alunos do ensino médio tivessem essa condição. Muito bem, os estudantes que de repente chegaram agora perderam a metade da reportagem caraguniado querendo saber qual que é a mudança pode ir lá no nosso portal EMA10 já já vai aparecer aí novamente o QR Code aí você ativa a câmera do seu celular e aí mira direciona para a tela vai te lançar pronto já apareceu vai te lançar direto lá para o nosso portal EMA10 e logo ao final do programa você também pode ter acesso a todas as reportagens exibidas você vai no nosso canal no YouTube basta colocar TV Difusora e aí pronto já encontra todas elas inclusive esta que fala sobre o adiamento das aulas tá bom? E aí você já mandou sua mensagem 91968622 91968622 vamos aqui para o telão rapidinho Oi Kate boa tarde manda beijo para os meus bebês David e Ketelin no olho d'água beijo gente obrigada pelo carinho tá aí ó muito obrigada a comunidade toda também interior do estado muito obrigada pode passar mostra a foto desse gatinho aí ó o programa é o máximo obrigada olha que coisa mais linda beijo obrigada também tá toda a comunidade também Ketelin meu nome é Ana Luísa mostra minha foto claro agora eita mas é lindona beijo comunidade obrigada viu todo carinho aqui muito obrigada continua participando no 91968622 já já a gente volta quanto isso antes de eu chamar aí a nossa passagem de bloco vamos voltar ali ao vivo com imagens hoje dia dos soldados se acompanha imagens ao vivo do 24º batalhão lá no bairro do João Paulo imagens ao vivo e aí você acompanha o trânsito também em uma das áreas complexas também avenida São Marçal lá no bairro do João Paulo horário agora apresentando aí um calor alterado também para a turma que está precisando se deslocar que seja a pé ônibus ou nos veículos relativamente tranquilo trânsito imagens ao vivo para você neste dia do soldado na avenida São Marçal que recebe esse nome exatamente pelas festas culturais aqui da nossa capital do nosso Maranhão estou indo para o intervalo daqui a pouquinho a gente volta mostrando que a Caixa Econômica Federal pagar hoje até quinta-feira mais uma parcela do auxílio emergencial você já sabe né é um minutinho eu volto já já não sai daí tá Música Música Tô de volta tô de volta 13 horas e 6 minutos tá vendo o reloginho? Pois é eu tô no ar desde o meio dia em ponto como todos os dias tá esperando por você tá no trabalho já saiu do trabalho tá na hora do almoço tá no descanso tá em casa com a família é de férias Kate é coisa boa então te junta com a gente vamos aumentar essa família alô interior do Maranhão município de Pinheiro São Pedro da Água Branca é isso recebi agora uma mensagem beijo pra todo mundo muito obrigada pelo carinho tá 13 horas e 7 minutos por falar interior do estado vamos lá pra região Tocantina em Imperatriz gente podem aumentar as restrições nos estabelecimentos comerciais e tudo isso exatamente pelo momento que a gente vive que é o momento de pandemia as fiscalizações feitas na cidade ainda estão encontrando várias irregularidades você vai perceber agora na reportagem a fiscalização aconteceu em 7 bairros Centro Bacuri Buriti Entroncamento Vila Lobão Beira Rio e na Avenida Pedro Leiva de Santana a equipe da Prefeitura de Imperatriz continua com o trabalho de orientação educativo e preventivo durante a fiscalização foram 57 estabelecimentos visitados um foi interditado e três foram embargados as rotas e abordagens irão continuar e se alguns desses locais não cumprirem as normas estabelecidas em decreto todos os bares casas de eventos e similares terão mais restrições de acordo com o secretário de governo falta obediência e prudência por parte da população falta obediência as normas de prevenção a covid-19 estamos numa pandemia ainda sem vacina então falta obediência e prudência as pessoas podem frequentar os bares as casas de evento e os estabelecimentos devem obedecer o limite máximo de 50% e a lotação do estabelecimento é sentada não pode ter pessoas em pé dentro dos estabelecimentos juntas isso caracteriza uma pista de dança está vedado pista de dança então nosso interesse é que todas as atividades econômicas funcionem mas obedeçam as normas estamos em um nível inaceitável de desobediência durante as interdições e embargos realizados no último fim de semana o decreto municipal poderá passar por alterações essa semana já estamos reunidos com o comitê de sete secretarias do enfrentamento para que a gente possa trazer novas medidas ainda essa semana para que a gente restringe um pouco mais essas aglomerações muito bem a gente está falando aqui sempre precisa fazer a nossa parte também e aquilo que é de competência nossa não dá para empurrar para o outro fazer divisão de responsabilidades olha gente em agosto a operação lei seca já autuou 152 veículos só aqui em São Luís na última operação foram apreendidos 123 veículos olha é um número considerado de veículos que foram abordados em agosto foram 870 automóveis parados nas ações e 26 pessoas foram autuadas por condução de veículo sob efeito de álcool é isso mesmo bebeu e foi lá pegar o volante para poder dirigir durante o mês de agosto a operação lei seca realizou 8 blitz e na grande e isso na grande São Luís a gente observou principalmente durante os finais de semana recentemente a lei completou 12 anos em vigor no país e o que a gente observa pode continuar com as imagens não há o que a gente observa na verdade é que parece que quando dói no bolso é que parece que faz um certo efeito e teria que ser o contrário teria que ser o contrário trabalho de prevenção de educação para que as pessoas entendessem que a vida é uma só não dá para fazer isso pegar o volante tendo ingerido bebida alcoólica a gente segue aqui inclusive informando você quer participar manda mensagem lá no 91968622 pode ser também nas nossas redes sociais TV Difusora lá no Facebook e também no nosso Instagram falar da perspectiva agora todo esse cenário de pandemia tem afetado a economia sobretudo quem mexe com turismo na gente olha a aproximação do feriado de 7 de setembro próximo mês está aumentando a expectativa de ocupação hoteleira em todo o estado a gente vai saber agora da repórter Andréia Brito sobre as estratégias do setor diante a esse cenário de pandemia exatamente para a captação de visitantes Boa tarde Kate boa tarde a todos é isso aí com a retomada de algumas atividades a rede hoteleira também está se moldando a esse novo normal esse novo padrão de comportamento que infelizmente a pandemia nos impôs eu estou aqui com a diretora de um hotel a Jacir Aico e ela tem mais detalhes de como o hotel se adaptou para essa retomada esse retorno dos hóspedes o que vocês tem feito Jacir aqui para fazer essa adaptação nesse conhecido novo normal a gente está aproveitando o que nós temos de melhor que é a nossa área verde muito bem estruturada com muito espaço e oferecendo isso aos hóspedes da cidade de São Luís e do interior do estado para que venham saiam da quarentena venham curtir o nosso hotel estamos oferecendo day use a partir de agora você não precisa vir para dormir no hotel você fica de 10 às 18 horas passa o dia conosco vai embora gasta menos as famílias também podem vir uma família pai e mãe e duas crianças ficam no mesmo quarto para ter um custo menor e no feriado de 7 de setembro nós vamos retomar a nossa feijoada agora ao ar livre na piscina com música durante todo esse período a gente vai focar muito nisso entretenimento o 8 bar que o nosso restaurante agora foi para os jardins do hotel vai funcionar ele funciona normalmente de quinta a domingo durante o feriado nós vamos também funcionar dia 7 dia 8 com música ao vivo e sendo ao ar livre com a cozinha do 8 como sempre com muita qualidade e excelência para o nosso cliente a aposta de vocês é naquele turista doméstico aquele turismo doméstico a pessoa que mora aqui perto de São Luís nas proximidades e que vem até o hotel isso a gente sabe que a cadeia turística não voltou ainda não temos voos regulares a gente pensa então que esse turista que está carente de entretenimento de diversão seus filhos tragam e venham que o Blue Tree está aqui de portas abertas esperando vocês é isso aí Kate todo mundo precisa se reinventar com a rede hoteleira não é diferente André Abrito para o Hora D tudo bem André logo mais também no Jornal da Difusora se acompanha a matéria completa a expectativa para esse momento expectativa para os feriados e a reinvenção tem sido feita com base na criatividade bom gente foram prorrogadas mais uma vez foram prorrogados os prazos da redução de jornada e de salário além da suspensão de contrato de trabalho para os trabalhadores afetados então pela pandemia da Covid-19 o repórter Ciro Mineiro volta com a gente ao vivo agora para falar exatamente sobre esses novos prazos muito boa tarde novamente Ciro agora de um outro ponto aqui da nossa capital lá do bairro do Monte Castelo é isso mesmo? para falar sobre esta mudança é isso mesmo Kate nós estamos aqui na avenida Getúlio Vargas aqui no bairro do Monte Castelo exatamente para tratar sobre esse decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro a medida ela deve ser publicada em edição extra do Diário Oficial da União segundo informou a Secretaria-Geral da Presidência da República é importante a gente lembrar que em julho um decreto anterior estendia o programa de 90 para 120 dias agora esse prazo será de 180 dias a proposta altera os períodos máximos de realização dos acordos para redução proporcional de jornada e de salário suspensão temporária de contrato de trabalho e pagamento do benefício emergencial em razão da realização desses acordos então é importante Kate que os trabalhadores fiquem atentos a essa medida que deve aí prorrogar essa questão da redução da jornada e também de salários e claro que haja aí o bom senso e entendimento entre as partes trabalhadores e empregadores voltamos com você Kate aí no estúdio muito bem Ciro ao vivo portanto mais uma vez lá direto do bairro do Monte Castelo mostrando aí exibindo pra gente essa aqui é uma informação importante que também você pode acompanhar logo mais no nosso portal MA10 bom gente a Caixa Econômica Federal paga hoje até quinta-feira muita atenção prestação de serviços tá mais uma parcela do auxílio emergencial para quase dois milhões de beneficiários do programa que também fazem parte do Bolsa Família cujo NIS que é aquela identificação que a gente sempre fala por aqui termina em seis a numeração é seis tá bom os pagamentos para esse grupo são feitos da mesma forma que o Bolsa Família lembrando ainda que são três os calendários de pagamentos são diferentes tá muita atenção o primeiro é para os beneficiários que recebem o Bolsa Família o outro que é o segundo para os inscritos do Cadastro Único que não recebem o Bolsa Família e mulheres chefes de família e finalmente o terceiro calendário para quem se inscreveu para receber o auxílio emergencial por meio do aplicativo ou do site do programa dividido em lotes muita gente ainda tem dúvidas né sobre esses pagamentos portanto hoje começa então segue até quinta-feira mais uma etapa de pagamentos aí em razão do auxílio emergencial esse auxílio que destaca 600 reais até 1.200 para as mulheres que de alguma forma estabelecem aí esse papel de donas né pessoas que mantêm o lar de uma forma total e completa tá bom 91968622 é o nosso contato é o seu contato vamos para o nosso zap d na tela quem te mostra a foto de São Bento o nome é Daira por favor claro agora cadê Daira eita coisa mais bonita coisa linda Daira um beijo pra você obrigada viu muito obrigada Kate manda coração de bola pra minha linda beijos cadê claro beijo pra você meu amor muito obrigada pelo carinho tá agora mesmo Kate um abraço esta é a minha filha Ana Júlia manda coração de bola pra ela nós chamamos ou coisa boa um beijo princesa nosso coração de bola pra você viu obrigada muito obrigada tá aí olha meu amor manda beijo pra mim minha mãe meu irmão Samuel ele ama assistir ao programa somos aqui do bairro Brisa do Mar cadê Brisa do Mar eita gente só gente do sorriso lindo muito bem olha vou pro intervalo rapidinho volto correndo tá e na volta claro a gente continua com os nossos recadinhos e você não sai daí porque ainda tem formação esporte direto de Imperatriz é um minuto não sai daí tá imagens ao vivo mostra pra vocês imagens do Monte Castelo um dos pontos igreja Nossa Senhora da Conceição dos símbolos da região ao vivo imagens pra você trânsito considerado tranquilo também Música 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 Tô de volta, tô de volta, 13 horas e 22 minutinhos, acerta seu reloginho aí. Todos os dias de segunda a sexta-feira a gente tá junto aqui na tela da sua TV Difusora, sempre ao meio-dia, com as melhores informações, atualização das notícias. São Luís, região metropolitana e todo o Maranhão, é por aqui que você fica sempre muito bem informado. E olha, prestação de serviços também, porque a Receita Federal abriu hoje consulta pública ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de 2020, tá? O crédito bancário para mais de 4 milhões e 400 mil contribuintes será realizado no dia 31 de agosto. De olho, tá? Finalzinho do mês, totalizando o valor de mais de 5,7 bilhões. Pra saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet. Ou então daqui a pouquinho você confere lá no nosso portal MA10 também, que você vai ficar sempre muito bem informado, tá bom? Falar de futebol agora, o Imperatriz empatou na estreia do Campeonato Brasileiro da Série C, isso mesmo. A gente vai acompanhar agora os principais lances dessa partida. O primeiro toque na bola foi do Imperatriz, mas as duas primeiras chances no ataque foram do Remo, em menos de um minuto e meio de jogo, levando o perigo. O Imperatriz ameaçou na cobrança de falta. No escanteio, a bola passou por todo mundo na área. Os lances da sequência ficaram concentrados na defesa do time paraense, com o ataque do Cavalo de Aço tentando sair na frente no placar. Depois, o Remo acelerou tentando impor um ritmo. O Cavalo de Aço teve chance clara na jogada que começou no cruzamento do Vinícius para a cabeça de Anderson Cavallo. Jogo disputado, muitas faltas. O Remo também apostou em jogadas aéreas direto na área do Imperatriz. Este ataque do Remo forçou o goleiro Enal mostrar serviço na estreia dele com a camisa do Cavalo. E o primeiro tempo foi assim. Jogo muito corrido, gritado. Bola para um lado, bola para o outro e gol que é bom, nada. O primeiro jogo do Imperatriz na competição. O time não entrou em campo nas duas primeiras rodadas porque estava com a maioria dos jogadores contaminados pelo novo coronavírus. Contra o Remo, a estreia no campeonato. E equilibrado até o fim do primeiro tempo. No segundo tempo, o Remo começou no ataque. Mas o Imperatriz marcou neste lance. Mas não valeu não. O árbitro disse que o Ramon Baiano, antes de cabecear para o fundo da rede, empurrou o zagueiro do Remo. Aí foi a vez do Remo. Na investida de Gelson pela direita, Eduardo Ramos marca de cabeça. A arbitragem marcou o impedimento. De novo, tudo 0x0. O Remo fez duas substituições de uma única vez. Ganhou fôlego e foi para cima, conseguindo armar vários lances de perigo. Trabalha para o goleiro Enal. Nas bolas paradas, o Imperatriz desperdiçou chances de marcar. O técnico Luiz dos Reis também fez duas trocas. As mudanças deram uma acelerada no jogo. Mas não adiantaram muito não. Nem com mais substituições. Nem com os cinco minutos de acréscimo. O time da casa ainda teve essa cobrança de falta no final. Mas 0x0. Remo vai a sete pontos. Imperatriz fica com um. Lembrando que o Cavalo tem dois jogos a menos. Sufoco, meu povo, sufoco. E uma última informação. A Polícia Rodoviária Federal realizou duas apreensões de madeira irregular somente no final de semana, tá? Esse ano, o número de ações do tipo já passa de 70. Madeira transportada de forma irregular. As duas ocorrências mais recentes, registradas pela Polícia Rodoviária Federal, foram na BR-010 em Imperatriz. O transporte em volume diferente do especificado na nota fiscal é uma das situações que mais acontecem nas estradas do Maranhão. São crimes recorrentes. O crime ambiental é um crime que muitas das vezes ele passa desapercebido. Às vezes não chama muita atenção. Mas é um crime recorrente, de alto valor lucrativo, onde o investimento dos que o fazem é baixo e o retorno é altíssimo. Daí a demanda da construção civil e tudo mais, que absorve a maior parte dessa madeira que é extraída, muitas vezes de forma ilegal, de reservas indígenas, reservas florestais, sem qualquer acobertamento fiscal ou ambiental. Desde o início do ano, foram apreendidas 76 carretas com transporte irregular. Os dados mostram que de janeiro a agosto, a quantidade de madeira apreendida é de pouco mais de 3 mil metros cúbicos. As fiscalizações foram intensificadas nas rodovias federais. O PRF vem fazendo trabalho, trabalho de inteligência, a gente tem vídeo monitoramento, o crime vai se reinventando, buscam rodovias alternativas, muitas vezes existem sinais. Então, eu diria que é preciso rever alguma coisa na legislação que torne o crime mais duro, que o infrator sinta não só no bolso, mas penalmente, para que a gente não venha a sofrer tanto dano no meio ambiente. Você vai falar do crime, né, gente? Porque quem sofre realmente é o meio ambiente. 91968622, rapidinho, vamos encerrar o programa? Oi, Kate, boa tarde, Deise e do João de Deus. Estamos todos os dias ligadinhas no programa, manda coração aí de bola para a minha bolinha. Emily Vitória, eita, meu Deus do céu, que coração, mãe, que linguinha é essa? Um beijo, meu amor, obrigada. Boa tarde, Kate, manda beijo para a minha família Santos, agora. Eita, maia, gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beijo, família, obrigada. Olá, mostra a minha princesa que está com 7 dias de nascida, Isabela Melissa. Eita, que Deus abençoe. Um beijo para essa princesa, viu? Obrigada. Que aí te mostram meus netinhos? Me chamam Marluce, Parque Horizonte, Passo do Lumiar. 1, 2, 3, coisa mais doida de dia. Beijo, gente, muito obrigada. Estou indo embora, mas se Deus quiser, amanhã eu estou de volta. Logo mais informações no Jornal da Difusora. Letrinha subindo? Fica com Deus, tá? Tchau. Tchau.